Esse é o DJ Uros caralho, só lançamento das pura porra Ela é linda demais, ela chama atenção Famosa da internet, conhecida no bailão Jennifer Trevita de todas as opção Jennifer Trevita de todas as opção Você quer beijar, ou quer dar um sentadão? Você quer beijar, ou quer levantar pão? Você quer beijar, ou quer dar um sentadão? Você quer beijar, ou quer levantar pão? Ela é linda demais, ela chama atenção Famosa da internet, conhecida no bailão Jennifer Trevita de todas as opção Jennifer Trevita de todas as opção Você quer beijar, ou quer dar um sentadão? Você quer beijar, ou quer levantar pão? Você quer beijar, ou quer dar um sentadão? Você quer beijar, ou quer levantar pão? Famosa da sinadão Famosa da internet, conhecida no bailão Jennifer Trevita de todas as opção Jennifer Trevita de todas as opção Você quer beijar, ou quer dar um sentadão? Você quer beijar, ou quer levantar pão? Famosa da sinadão Famosa da sinadão Famosa da sinadão A. E aí